Continuação Dessa música, Asa Branca Quando se fala do Brasil, lembra-se de Asa Branca Com a música muito Famosa e muito sério Shot de Meninas Que é uma música também que ficou muito conhecida Ele tinha muita música Com um estilo caos Dentro da música Que é Respeita Januário É uma música que tem uma história ali por trás Viajante Entre outras músicas Que foi um grande sucesso Na voz de Luiz Gonzaga Então esse foi o vídeo No mês de quando a gente fala de Festa de Junina Lembra do Nordeste Lembra-se de Luiz Gonzaga Então nesse vídeo nós Trazemos um pequeno resumo Da sua história Pois Luiz Gonzaga tem uma história enorme Uma história enorme que nunca vai ser esquecida Pois ele faz parte da história Do Brasil e do Nordeste Se o Nordeste hoje é o que é Na música, no forró No piseiro Tem uma grande participação de Luiz Gonzaga Então esse foi o vídeo Segue, comenta e curte Até o próximo vídeo Continua ouvindo O rei do baião Luiz Gonzaga Então esse foi o vídeo Fui O que é o vídeo?